Música É, todo mundo aqui tá de capa de chuva, de faca, de qualquer coisa... Uhuuu! Isso, um gabói está aqui, guerreiro de funga, nós... Ooooooo! Todo mundo adora! É uma promoção! É uma festa! Aaaaaaah! Que freio! É tanta água, que nem o Pedernetas enxerga! É isso aqui, minha gente! Foge Iguaçu! Venham visitar! Parque Nacional! Aaaaaaah! Que freio! Estamos indo agora lá embaixo, galera! Numa Cup Safari! Estamos indo agora enfrentar o maior dos Splash que nós já poderíamos pensar enfrentar aí toda a nossa jornada! Só pra você ter uma noção, o volume da vazão normal de água aqui em Foge Iguaçu é 1.500 metros por segundo! Hoje tá 6.800! Não para de chover aqui em Foge Iguaçu! O rio está transbordando alegria, felicidade e muita água! Portanto, isso promete ser o Splash mais exagerado da história de todos os Splashes! Tá aparecendo o oceano isso aqui! Eu acho que... 10 graus em Foge! Vento de 60 km por hora! Uma sunga! Gente, eu vou contar pra vocês porque aqui em Foge Iguaçu a vazão de água está tão grande! Porque agora está chovendo mais do que nunca aqui nesta região! Então para vocês uma versão de... Um... Oi! Para vocês uma versão traduzida da música Umbrella! No melhor estilo, Henrique Cristo! Agora está chovendo mais que nunca! E nós temos um ao outro! Você quer sair com a minha mina! Mas está chovendo em Santa Catarina! Ina! 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 Galera! Olha a minha equipe! Eu estou muito conosco! Tchau minha gente! Muitas câmeras! Ai meu Deus! A catarada! A catarada! A catarada! Nossa! Mas é uma maravilha da natureza! Cara! Poxa! Que incrível! Muita esquerda está! Pô! Pô! Marqueiro! Boadão! Pô! Cachoeira boadona! Carro! O maior volume de água do mundo! Explosição mais exagerada! Vamos enfrentar agora! Que é Foge Iguaçu! PILOTO! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Meu Deus do céu! Aaaaaah! Aaaaaah! É muita... Aaaaaah! 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 De novo! De novo! De novo! De novo! Muita adrenalina agora no meu coração! Bateram a 180! BPM-as! Aaaaaah! Ahhh! Aaaaaah! 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 Seixo Splash! Seixo Splash! Parigação! Aaaaaah! Aaaaaah! Está aqui a prova, vim, vim, venci, Foz do Iguaçu!